Eu estou aqui na ACS PMB-MGO para dar uma boa notícia para vocês. Estou com o secretário-geral da ACS, o sargento Wanderlei, que vai nos falar sobre essa novidade. Conta para a gente, sargento. Recebemos um ofício de televisão, de Cabo Real, solicitando uma televisão. E de pronto a gente está aqui atendendo e entregando esses benefícios ao associado. Lá esperamos que seria muito útil para eles lá. E agora nós vamos ouvir do Cabo Real qual foi a importância de receber essa TV. Para nós lá é muito importante esse meio de comunicação, que até mesmo a gente tinha lá, que a associação tinha fornecido para a gente, tinha estragado. E já há bom tempo que a gente está sem esse meio de comunicação. E a gente só tem que agradecer mais uma vez a associação.